O Mosteiro de Leça do Baliu O Mosteiro de Leça do Baliu, onde se inscreve da igreja de Santa Maria de Leça do Baliu, localiza-se na povoação e freguesia de mesmo nome, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto. Vizinho à foz do rio Leça, cerca de uma légua ao norte do centro histórico do Porto, trata-se de um original exemplar de arquitetura religiosa fortificada. Presume-se que no local exato onde hoje se situa o mosteiro terá existido um templo romano dedicado a Júpiter, do século I, e uma vila d'Ésia junto ao local. Uma das mais significativas descobertas arqueológicas a atestar-se facto foi uma inscrição romana dedicada ao deus Júpiter, na Quinta do Alão. Encontra-se classificado como monumento nacional por decreto publicado em 23 de junho de 1910. Mas de acordo com a tradição, a primitiva edificação do local remonta a um pequeno mosteiro com uma igreja, sob a invocação do Salvador, erguidos no século décimo através do patrocínio de um senhor daqueles domínios, no contexto da reconquista cristã da península ibérica, à época dos primeiros monarcas asturo-lioneses. Nenhum elemento dessas estruturas pré-românicas chegou até aos nossos dias. Ao longo de todo o século décimo primeiro o primitivo mosteiro é referido em diversos documentos cuevos. Um documento de 1003 descreve a doação do mosteiro a Doutro Ctesindo Osoras e sua mulher dona Unisco Mendes, padroeira do mosteiro. No ano de 1021, o mosteiro foi deixado aos filhos do casal, mas em 1094, o padroado foi transmitido à Sé de Coimbra, por doação de Raimundo de Borgonha, conde da Galiza, e sua mulher o Raca I do Leão e Castela. Cresce que Dom Guntino, prior do mosteiro no século décimo primeiro, tenha feito obras no mosteiro e renovado a igreja. Em data incerta, na segunda década do século décimo segundo, Dom Afonso Henriques doou Associação dos Hospitalários, a primeira das ordens militares documentada em território português. No primitivo mosteiro estabeleceu-se a casa capitular da ordem, que passou, posteriormente, a sede de um de diversos baileatos, de onde adveio o topônimo à povoação, Leça do Baileu. Na poça dos hospitalários, o primitivo mosteiro recebeu mais ampliações e reformas que lhe deram feições de natureza militar em estilo românico, cujo elemento mais marcante foi a construção de uma sólida torre amiada. A época em que os hospitalários tomaram posse do culto terá sido riquíssima para o mosteiro, uma vez que a ele pertenciam inúmeras igrejas do atual concelho de Matosinhos. O mosteiro foi reedificado por Dom Gualdim Paz de Marecus, em 1180 e dedicado a Santa Maria. O atual templo, síntese do estilo de matéria. O templo românico e gótico, remonta a uma grande campanha construtiva iniciada pelo prior da ordem, Dom Frei Estevão Vasques Pimentel, entre 1330 e 1336, quando foram renovados ainda os edifícios monacais e o claustro, dos quais vários elementos chegaram até aos nossos dias. Aqui foi celebrado o matrimónio do rei Dom Fernando com Dom Leonor Teles. Posteriormente, no contexto da crise de 1383 a 1385, ali esteve o condestável Nuno Álvares Pereira, em 1385, no início da jornada que lhe deu a posse do castelo de Neiva e de outras localidades na região. Na sequência do triunfo liberal no país, o mosteiro de Leça do Baliu assistiu à extinção das ordens religiosas em 1834, perdendo os seus privilégios e direitos que a ordem ainda possuía sobre a freguesia, sendo integrada no concelho de bolsas, atual Matosinhos, em 1835. Na década de 1930 foi efetuada uma obra de restauro de todo o monumento pela Direção-Geral dos Monumentos Históricos. Em 1996, o mosteiro começou a ser palco de obras de beneficiação suportadas pela Unicer, ao abrigo da Lei do Mecenato. A igreja, renovada a partir do início do século XIV, de matriz românica mas transacionado para o gótico, reflete um misto de espírito religioso e militar, com o interior votado a Deus, mas externamente exibindo sólidos muros coroados por emeias e sustentados por contrafortes, destacando-se uma varanda também amiada e com matacães defendendo, como o adarve de um castelo, a porta principal. Na planta, o modelo mendicante é claro, três naves, organizadas em cinco tramos, sendo o último uma espécie de transepto inescrito, marcado apenas na altura, a divisão do espaço é feita através de pilares, de perfil cruciforme pelo adoçamento de colunas nas suas quatro faces, a cabeceira é tripla, com uma capela mor mais profunda que os absidiolos, e de secção na senta poligonal. A cobertura das naves é em madeira e a cabeceira apresenta a bóbuda em cruzaria de ogivas. Tanto nas paredes da nave central como das naves laterais se abrem janelas geminadas. Na fachada sul abre-se um portal de quatro arquivoltas rematadas por um gabelete simples, cruzados, cujos capiteis apresentam ornatos vegetais e animais. Tchau, tchau. 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 Tchau.